Ao final, não haverá o estádio lotado, o chute certeiro, a comemoração do gol. Ao final, não haverá o calor da partida, o jogo disputado, a tentativa desesperada. Ao final, não haverá a chance perdida, a hora certa de arriscar, um lance de sorte. Ao final, não haverá o último minuto, a vaia pela derrota ou os aplausos pela vitória. Ao final, só haverá a notícia. Fox Sports de primeira, de segunda a sexta, ao meio-dia. Fox Sports, torcemos juntos.